Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBK de edição de projetos e hoje nós vamos continuar os nossos exercícios de AutoCAD 2D hoje eu vou ensinar o comando Array, tá certo? o comando Array serve para você criar cópias múltiplas de um objeto em forma de fileiras e colunas, ou linhas e colunas então, nesse exemplo aqui, eu tenho um L e eu quero replicar ele 4 vezes na vertical e 3 vezes na horizontal então, para eu fazer isso, eu tenho que dar o comando Array primeiro eu vou ter que desenhar uma pecinha, certo? então, eu sei que ela tem... vou usar o comando Poliline, dar um Enter vou clicar aqui, vou fazer a base 30 jogo para cima 30 aí aqui tem 15 15, jogo para cá 15 e aqui eu fecho com Close beleza? então, eu quero replicar ele 4 vezes na horizontal e 3 vezes na vertical para eu fazer isso, eu tenho que dar o comando Array eu vou dar o comando Enter vou selecionar o objeto certo? deixa eu maximizar aqui dar o comando de novo, Array dar um Enter, seleciono o objeto dar um Enter aí ele vai perguntar para mim qual você quer fazer? qual forma? tem 3 tipos o retangular, o patch e o polar o retangular é para fazer em forma... copiar na horizontal e na vertical o patch você vai copiar ao longo de uma linha, de um caminho e o polar você vai fazer de forma circular eu quero o retangular escolho o retangular e aí ele já vai copiar mesmo que um jeito dou um Enter para finalizar e aqui, o que acontece? quando eu seleciono o objeto ele vai selecionar como se fosse um bloco e aí vai ter opção algumas opções se você estiver no AutoCAD 2010 para cima vai aparecer essa barra informando o que? as propriedades do Array então o principal colunas tem que estar selecionado eu posso digitar quantas colunas eu quero no caso eu quero 4 colunas Between é o espaço entre as colunas considerando daqui daqui até aqui não é o espaçamento do final ou começo do objeto é essa linha aqui daqui até aqui então selecionando no desenho está falando que é o que? que é 45 então vou selecionar ó 45 tá certo e esse daqui é o comprimento total ou seja se eu pegar 45 é vezes é 45 né vezes 3 vai dar 135 tá então sempre vai por aqui 45 agora aqui na Rolls que são as linhas eu tenho quantas? 3 certo e aqui ele está indicando que a distância entre eles é 40 tá então eu dito 40 eu dou um Enter ó ele fica certinho se eu selecionar o Array ele vai ter essa setinha essa setinha permite que eu aumente ó lá a minha o número de linhas a quantidade de linhas e aqui ó eu consigo aumentar para esse lado tá quando você aumenta o que acontece? ele pode aumentar o distanciamento só que aí você ajusta por aqui né por exemplo 200 100 tá e aqui a quantidade tudo bem e a mesma coisa aqui na horizontal essa opção aqui do Levels é no 3D então se você tem um objeto em 3D você também pode copiar tá por exemplo vou colocar na visão 3D aqui vou vir no no View certo e vou e vou colocar a opção 3D certo ó vou selecionar então na visão 3D se eu selecionar o objeto e clicar aqui no Levels tá vendo ó são os andares então por exemplo se eu colocar 2 Between é o espaço então vou colocar é 40 ó agora eu vou colocar bem mais ó vou selecionar aqui vou colocar por exemplo 10 aqui é no 3D tá vendo ó espaço 3D tudo bem o que que você pode fazer deixa eu voltar aqui no 2D vou selecionar e vou digitar o 0 pra ficar 1 né pra ficar só no 2D eu posso fazer o que também eu posso mudar o tipo do objeto tá então por exemplo se eu selecionar o Array e clicar no Edit Source e clicar no Edit Source olha só ele vai pedir pra eu selecionar um item eu vou selecionar ele vai perguntar você quer editar? ok e olha só tá vendo que os outros estão meio eles estão meio sombreado o que vale é esse então se o que eu mudar aqui os outros também vão mudar então por exemplo se eu selecionar aqui e sei lá olha lá fazer assim desse jeito aumentar todos aumentam tá então vamos supor que eu vou deixar assim a minha na diagonal e vou dar a opção Save tá aí ó o que acontece muda todos os outros é como se você entrasse no bloco editor do Array ok essa é a primeira forma você também pode editar o Array pela caixa de propriedades você vai editar com o botão direito tá vai vir aqui ó em propriedades e aqui ó ele vai mostrar pra você no MISC na miscelânea colunas então eu posso aumentar por exemplo colunas quero colocar 10 ó 10 colunas o espaço entre as colunas sei lá 5 não 5 é 50 rows quero colocar também 10 ó e o espaço 50 tá então o comando Array serve pra isso você copiar em forma é retangular tá ok beleza vou apagar esse aqui e vamos fazer vamos para o próximo tá o próximo olha só eu tenho o que eu tenho que criar o comando Array dessa forma ó eu tenho eu tenho que criar ele na no comando em um ângulo de 45 graus certo então como eu faço isso eu vou criar primeiro o retângulo o triângulo retângulo então eu vou dar o comando pl eu sei que ele tem peraí só um momentinho então voltando aqui pessoal pra gente fazer o desenho a gente tem que desenhar o triângulo que no caso tem 25 por 20 então eu vou desenhar o comando aqui poliline 25 por 20 vou fechar tá aí eu vou dar o comando Array Enter vou selecionar Enter e vou falar que é retangular beleza dou um Enter deixa eu maximizar eu sei que ele tem 30 por 40 né só que aqui o que eu tenho que fazer pra deixar a orientação 45 graus como tá aqui ó tá vendo 45 graus eu tenho que selecionar o Array digitar o número de colunas que no caso são duas certo e aqui já tá três que tá certo são as as linhas o que eu vou fazer eu vou selecionar botão direito propriedades vou vir aqui ó ângulos vou colocar menos 45 graus tá olha só o que vai acontecer vai ficar da mesma forma que tá aqui né aí pra eu ajustar o comprimento o que que eu faço eu só seleciono e defino aqui tem 30 já tá aqui 30 e aqui a coluna é 40 tá ó tá você pode deixar de forma na diagonal em ângulo tá o principal é aqui ó inclui axis ângulo por exemplo 90 graus ou 180 ou 47 graus tá vai depender aí do ângulo que você precisa tá ok então vamos pro próximo o próximo é o array tá ah não tem esse aqui ainda ó tem esse daqui esse daqui eu na verdade tenho que fazer o que eu posso fazer é vários né então eu vou fazer um só tá eu tenho que fazer vários dominózinhos aqui então eu vou criar um que é o comando retângulo ele tem 5 por 20 né e eu vou fazer o que eu vou dar o comando array tudo bem eu vou dar um enter retangular né e aqui é o seguinte tá o que eu preciso saber eu tenho 1 2 3 4 5 6 7 então eu tenho 7 colunas tá 7 7 colunas certo e o espaçamento entre elas é quanto não tem é justamente o tamanho da peça então na verdade o espaçamento é 0 tá então aqui ó eu coloco 0 aqui ó na verdade é 7 é 5 desculpa tá pra deixar o tamanho certinho quantas colunas eu tenho 4 então eu venho aqui 4 né e qual que é e qual que é o o tamanho entre elas aqui tá 30 né porque na verdade a distância é 30 é de onde? é daqui até aqui então eu tenho que fazer o que? eu tenho que somar 30 né então já tá já tá certinho ó 30 tá ó certo esse exemplo aqui não tem é distância a distância é justamente o tamanho da do retângulo tá vamos pro próximo agora que é qual? que é o o array polar o polar ele cria os retângulos de forma circular tá então primeiramente vamos desenhar aqui ah esqueci de falar se você tem o objeto array e quer explodir transformar separadamente só comando explode tá ó explode enter seleciona o array e dá um enter o que que vai acontecer? ele vai deixar cada peça de forma solta tá então beleza vamos criar o próximo aqui vou dar o comando o comando rack vou selecionar tá e vou criar o quadradinho o que que eu vou fazer agora? eu vou dar o comando array vou dar um enter vou selecionar vou dar um enter e vou falar que é o comando polar tá ele vai perguntar pra mim especifica o centro polar na verdade o centro é o centro do círculo tá então deixa eu voltar aqui pra me auxiliar eu tenho que criar um círculo tá como tá aqui ó um círculo com raiz de 60 tá vou pegar esse esse quadrado vou colocar bem no quadrante aqui pra me auxiliar tá bom até colocar de outra cor esse círculo pra não me confundir vou colocar no vermelho então vou dar o comando array então enter seleciono e ele pergunta qual a opção polar? só que aí ele vai perguntar especifica o centro do círculo então eu tenho que clicar aqui tudo bem e aí ó o que que eu faço? dou mais um enter pra finalizar né e eu vou selecionar aqui o meu o meu retângulo o meu quadrado aí ele vai perguntar pra mim a quantidade a quantidade tá aqui em cima ó tá vendo ó essa opção aqui item count então eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito então eu coloco oito tá opa oito só aí ele já fica do tamanho certo tá essa opção aqui ó ela vai depender de quando você colocar aqui é o ângulo que tem entre cada entre cada quadrado né então se eu digitar 10 o ângulo vai diminuir tá esse depende desse então eu vou colocar o oito e esse trezentos e sessenta é o é se o quadrado ele vai contornar o círculo inteiro ou só um pedaço então por exemplo se eu colocar cento e oitenta ele vai contornar até aqui ó tá metade do círculo ó duzentos e setenta dois terços tá então vai depender é dois na verdade três quartos vai depender de quanto que você quer cobrir a circunferência então deixa trezentos e sessenta que é por inteiro tá bom aqui o rows olha só tá um se eu colocar dois o que vai acontecer ele vai expandir de forma radial tá vendo então por exemplo se eu colocar quatro ó olha só ele vai aumentando tá cinco vou deixar um mesmo que é o normal tá é aqui é a distância entre os quadrados tá bom e vamos fazer agora o outro que é o que que é esse aqui ó eu tenho um polígono tá então eu digito a pol vou dar um enter aqui o pol ele tem cinco ele tem eu tenho na verdade um polígono com cinco lados que na verdade é o é o pentágono então eu vou digitar cinco ele fala pra eu clico aqui ele vai falar inscrito ou cinco inscritos inscrito então eu vou digitar quinze tá vou criar um círculo aqui no meio do do polígono com um diâmetro de cento e vinte então o raio sessenta vamos ver esse círculo bem aqui ó no centro o quadrante no centro do do polígono e vou fazer a mesma coisa eu digito o comando array vou dar um enter vou selecionar o pentágono vou dar um enter vou falar que é polar vou clicar no centro do círculo tá e vou dar um enter nesse caso aqui ó tem seis né ele já vai tá certinho ó seis tá certinho agora outro exemplo vamos fazer esse exemplo aqui ó vamos fazer essa peça de tal forma que a gente faça tipo uma hélice tá então então relembrando pessoal sempre pra você fazer o comando array polar você tem que ter um círculo como referência tá nesse exemplo aqui ó eu vou criar uma hélice de tal forma que o centro de giração pra fazer as outras réplicas né vai ser o centro do raio aqui tá então eu vou criar um círculo pra me ajudar com raio de quinze tá bom vou mudar a cor dele então vamos criar essa peça aqui ó essa peça ela tem pegando daqui ela tem cinquenta por quinze por quinze aí eu venho aqui dou o comando arco e fecho aqui fechei vou criar aqui o aqui ele tem seis lados então ele é um hexágono vou criar o pol enter vou clicar lado seis clico aqui inscrito tem sete tá então vou fazer o que vou pegar ele vou colocar aqui e eu sei que ele tem quinze daqui até aqui então ele tem quinze certo então deixa eu apagar aqui a nossa peça tá feita né o que que eu vou fazer agora eu vou criar vou dar o comando array então eu dou o comando array dou um enter seleciono a peça que eu quero que é essa e essa tá posso selecionar mais de uma peça dou um enter ele vai perguntar o tipo polar vai perguntar o centro no caso é aqui o centro do círculo tá eu dou um enter aí depois ó eu venho aqui e eu mudo pra itens cinco tá ó vai ficar como tá aqui ó tá bom pessoal esse é o comando array esse comando ele é só fazendo uma observação ele é um ele tem ele está disponível nas versões mais novas do autocad porque nas versões anteriores você só tinha um comando só que englobava os três tipos né que é o polar o retangular e o patch tá o caminho nas versões mais novas do autocad esse comando ele aparece assim ó ele aparece na opção array classic tá se você dá o comando enter olha só ele vai fazer o que ele vai aparecer uma janela e ele vai mostrar pra você as duas opções ou retangular ou polar tá o procedimento é o mesmo tudo bem só muda o que o comando tá e vamos fazer mais um exemplo que eu não fiz que é o exemplo do patch não tem na postila tá mas eu vou explicar como faz o array patch ele vai fazer o que ele vai criar ele vai criar peças ao longo de um de um segmento linear tá pode ser uma polilinha uma spiline uma linha então aqui ó eu fiz uma spiline vou fazer uma poliline aqui tá ele é muito semelhante o comando measure que eu vou que o que é o comando measure ele serve pra você copiar objetos ao longo da linha do segmento especificando uma distância tá então por exemplo vou pegar esse pentágono aqui vou copiar ele aqui ó tá e vou dar o comando array tudo bem array vou selecionar ele vou dar um enter aí ele vai perguntar pra mim opção patch aí ele vai falar assim seleciona o patch curve ou segmento eu vou clicar aqui na na spiline e vou dar um enter olha o que ele fez tá vendo ele fez ele copiou ao longo da da spiline com uma distância se eu selecionar essa distância aqui ó 20 é a distância que tem de um pentágono pro outro tá se eu colocar por exemplo 15 ó ele vai aumentando tá ó ele vai aumentando diminui o espaçamento mas ele aumenta as peças esse roll se eu colocar 2 ó ele vai criar pra cima como se fosse um offset tá e aqui é a opção 3D tudo bem vamos fazer um exemplo com o comando array classic o normal tá é então vamos fazer esse aqui mesmo ó vamos aproveitar esse aqui vamos aproveitar um polar deixa eu apagar isso aqui explodir tá então ó vamos fazer um exemplo com o comando array e vamos fazer um exemplo no de cima com um clássico tá deixa eu desenhar de novo aqui rapidamente 30 30 15 15 esse vídeo vai ficar um pouco longo tá então ó vamos fazer esses dois comandos o retangular e o circular pelo comando tradicional o o clássico então vou digitar array array classic que é esse aqui tá vou dar um enter aí ele vai perguntar o tipo vamos supor que eu queira fazer primeiro retangular então eu venho aqui no retangular seleciono tá ó vou dar o comando de novo retangular clico aqui ó nessa opção select objects tá vou selecionar o meu Lzinho vou dar um enter aí ele vai perguntar quantas quantas colunas eu quero 4 por 4 tá por exemplo e aqui ó o rows of set é a distância entre um objeto e o outro então vamos supor aqui vamos colocar vamos ver quanto que tá aqui na no exemplo 40 por 45 então o row a linha eu vou colocar aqui 45 e na coluna 40 tá como tá aqui ó aqui ó 40 a linha row 40 e a distância e a coluna 40 tá eu posso dar um preview tá pra mostrar como vai ficar meu objeto tá dou um ask pra voltar e aqui ó é o ângulo de inclinação então por exemplo 45 graus ó ele deixa fazer aquela opção do triângulo tá então aqui eu vou colocar 0 tudo bem vou dar um preview ó e ele vai mostrar pra mim como vai ficar repara que aqui ó na nessa bordinha branca nesse papelzinho branco ele já mostra como vai ficar mais ou menos tá eu dou um ok e aí ele faz tá quando você faz o comando pelo array classic o que acontece ele não cria o conjunto ele deixa tudo solto tá vamos fazer o outro agora de novo vou dar o comando array classic opção polar seleciona aqui o polar tá select object seleciono eu clico lá no botãozinho seleciono o retângulo dou um enter ele pergunta pra mim a coordenada do centro eu vou clicar aqui ó pick point nesse botão vou clicar no centro tá aí ele pergunta número total de peças então 6 né 6 dou um preview ó é assim que eu quero só dou um enter que ele finaliza tá então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo tá se tiverem alguma dúvida pode ser nos comentários um abraço e até mais vamos lá ó